Música Monte Alegre do Sul, a natureza e seus encantos. Santuário do Senhor Bom Jesus, encontro da fé em um lugar de rara beleza arquitetônica. No mirante do Cristo Redentor, uma visão privilegiada da cidade. Balneário, água radioativa, banhos terapêuticos, o seu corpo agradece. O Centro Cultural José Pesqueira, antiga estação de trem da Mogiana, hoje abriga uma biblioteca e o departamento de turismo. E estação experimental, pesquisas agrícolas, aperfeiçoamento tecnológico da cultura do café, frutas e hortaliças. A Fonte Bom Jesus, água com qualidade medicinal. A Cachoeira das Andorinhas, com suas quedas, um espetáculo da natureza. Os Alambiques, uma tradição familiar na produção de cachaças, vinhos e licores artesanais. A Fonte da Índia e a lenda da Índia, o Birisi e suas águas. O Centro Histórico, construções em estilo colonial da época do café. O Centro Ultimig pergi para a morte do café. O Centro Histórico, construções em estilo de Natalismo. A Cachoeira do Cachoeira do Cachoeira do Cachoeira do Cachoeira do Cachoeira do Cachoeira. O que é isso?